Com vocês e para vocês Leijei Dreyson Rodrigues Dreyson Rodrigues E mais Leijei Leijei No fluxo do caralho Te leva a favela Pra esquecer o estresse Pra ser pra na TV Hoje é bailão Ementado na rede Hoje é bailão Ementado na rede Hoje é bailão Ementado na rede O sabão desceu A lua dessa Todos os caminhos Te leva a favela De ponta a ponta Você vai ouvir Palavra de mim Dreyson Rodrigues Dreyson Rodrigues Que bola na ponte Na bala Salvador das mina Moitou o coelho Final de semana Eu tô na rede Final de semana Eu tô na rede Que bola corre na cara Que bola bate na ponte Final de semana Eu tô na rede Final de semana Eu tô na rede Que bola corre na cara Que bola bate na ponte Essa gelada Eu vou beber Em homenagem A saudade Que eu sou Da minha cheirosa Que jogou na minha cara Que a gente não tem mais volta Pra quem não ama Ela não tem mais volta Em homenagem A saudade Que eu tô Da minha cheirosa Que ela não volta Pra mim Esse mundo Não pode acabar Agora É o beguinho Tenta copiar Um dia Você chega lá É o beguinho 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 Essa porruta Tenta copiar Pedi pra sentar de graça, ela me xingou, pilantragem Dá uma sentada de graça, dá uma picada de graça Dá uma mamada de graça, safada Se tiver muita testada, por favor não conversa Dá uma sentada, que faça Dá uma sentada de graça, dá uma picada de graça Dá uma mamada de graça, safada